Gente, estou preparada para ver se calça pode pintar essa juba de leão. Gente, só que eu queria que estivesse de noite. Vamos ver de noite? Três, dois, um, um. Ficou, mas agora eu quero de dia. Ficou de dia, só que agora, mano, eu estou pitinho. Olha, gente, bate essa. Eu sou a xereta, xereta. Eu sou a xereta. Gente, vejo o filme, um, cada um do meu primo Victor Pichetti e o da minha amiga, porque eu não vou falar o nome, porque eu sabia que eu vou falar, Valengamer. Ou Valentina Gamer. Pesquise os dois, só que separado, tá?